Wagner, esse conjunto de estofado não é couro? Você pensou que era couro? Parece. Parece. Esse é o curíssimo, é o produto que mais se aproxima do couro existente no mercado atualmente. É lançamento, exclusividade marinho e com muitas opções de cores. Esse conjunto de estofado, por exemplo, como exemplo, você pode fazer em qualquer sofá, porque aqui é a fábrica. Esse conjunto de estofado, você por R$ 1.390, você leva com todas as almofadas soltas, inclusive do assento, R$ 1.390 em três meses. Tudo solto. Tudo solto, confortabilíssimo. E a opção, vamos mostrar a opção lá. É a opção de os namorados aqui. A opção de os namorados ali do mesmo produto, né? Então você vem pra cá. Esse aqui pode pagar em quantas sem juros? Pode pagar. Esse aqui em três. Não, tem muitos planos. Aí você vem aqui, tem um monte de plano. É? Ih, 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 tem plano. Mas três sem juros, por exemplo, pode fazer? Três sem juros. Esse preço que eu dei em três sem juros. Tem plano de centrada, plano de 12 vezes. Tem um monte de plano. Conjunto de sofá de canto, sala de jantar, rack. O que você tá procurando? É só correr pra cá que você vai encontrar. Deixa eu passar aqui. Quando você segura só um pouquinho que eu vou tomar agora um cafezinho da Kiki. Né, Kiki? Posso pegar? Pode pegar. Dá um beijo. Obrigado. Vamos aqui. Esse cafezinho, Paulo, é pra lembrar que pelo preço de um cafezinho por dia, você tem um sofá da Marinho. Pelo preço de um cafezinho, um sofá da Marinho. Foi uma coisa assim, boa até, né? Pelo preço de um cafezinho por dia, sofá da Marinho. Então como é que é? Esse modelo, por exemplo, por R$90, você testa ele por R$90, não gostou, devolve. Quem faz isso, Paulo? Como é que é? Não gostou. Você paga R$90 pra testar. É R$1 por dia, portanto. R$1 por dia durante R$90. Você fica R$90 dias com ele. Se não gostou, devolve. Esse modelo também entra na promoção. Esse também? Só que esse aqui é a última semana, porque esse modelo é muito trabalhoso, o plano deu, graças a Deus, muito certo. É o plano Lite? É o plano Lite. Então esse modelo é a última semana. Mas a gente vai continuar com o plano Lite ainda. Fiquem tranquilos. Você vai testar por R$90 dias por R$1 por dia. R$1 por dia. E depois? Se você, você vai optar por ficar, creio eu. Se quiser, devolve, tá? Você paga R$90, devolve, a gente retira sem nenhum problema, frete, não cobramos frete nem nada. Mas se a pessoa gostar que você vai ficar... Gostar, ele custa R$980, nós vamos abater o R$90 que você terá... Já pagou do teste? Já pagou. A diferença de R$890, a gente vai dividir em quatro pagamentos, sendo o primeiro para 20 de novembro. É moleza. Tá bom demais. Quem faz isso, Paulão? Quem é fábrica e tem qualidade, quem trabalha com qualidade mesmo. Então é Marinho, telefone? 0800-888-8888.